Fala galera, hoje eu vou ensinar vocês aqui como corrigir os erros do Roblox, beleza? Se não funcionar com você, comenta aqui embaixo que eu vou estar tentando ajudar você de alguma forma. Também comenta aqui o erro que eu posso estar trazendo outros vídeos no futuro. Então eu preciso da sua ajuda, eu preciso muito da sua ajuda. Se inscreve nesse canal se você ainda não for inscrito, porque 30 mil pessoas assistiram os meus vídeos nos últimos 28 dias e elas não estavam inscritas nesse canal. A gente já podia estar com 64 mil inscritos por aí se todo mundo já tivesse se inscrevido. Então, por favor, preciso da sua ajuda. Se inscreve nesse canal se você ainda não for inscrito, porque você vai estar me ajudando bastante aí, beleza? Então, bora pro vídeo, vai! Presta bastante atenção, gente. Não é porque não funciona com você que o tutorial não funciona. Os erros do Roblox podem variar bastante. Cada um pode ter uma solução ou um problema pode ter várias soluções diferentes, beleza? Mas tenta esse vídeo aqui. Se não der certo, comenta aqui embaixo o código de erro que eu vou estar tentando ajudar vocês, tranquilo? O primeiro passo é você apertar Windows mais R no seu teclado, porque daí você vai fazer surgir a telinha do Executar. Apressando essa telinha, vocês vão digitar AppData. Fazendo isso, vocês vão clicar no botão OK que vai estar aqui, ó. Você vai clicar em OK e você vai já pra próxima tela. Aqui no Explorer, vocês vão vir aqui, vão vir em Local, vão descer, vão procurar pela pasta Roblox. Vindo aqui, clica nela. Vocês vão vir aqui, aqui, ó. Vocês vão deletar a pasta Versions, beleza? Vocês vêm aqui em cima e apertam Delete. Ou aperta Shift Delete pra ela já ser deletada direto, beleza? Tá terminando de excluir aqui. Beleza, né? Pegou, ó. Excluiu aqui. Vocês estão vendo junto comigo que excluiu aqui, tranquilo, né? Não tem mais nada. Vocês vão voltar pro seu Roblox, beleza? Vocês vão escolher qualquer jogo. Qualquer jogo aqui vocês vão escolher, beleza? Eu vou clicar em qualquer um aqui. Tranquilo, né? Vão ver e tal. Fazendo isso, vai deletar a versão do seu Roblox, beleza? Então você pode vir aqui, clicar normalmente. Roblox está carregando. Prepare-se. E é isso, ó. Tá aqui carregando, tá? Beleza, tá carregando. Tranquilo, né? Vai estar aqui carregando com vocês. Rapidamente e rápido. Tranquilo, né? Ó, tá carregando. Pá, 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 pá. Quando carregar aqui, beleza, né? Ó, eu tô esperando iniciar aqui. Vai demorar pra iniciar. E já tá iniciando aqui, ó. Vocês estão vendo? Já tá iniciando junto com vocês aqui. Deixa eu tirar o zoomzinho aqui, Rapidex. Aí, ó, gente. Tá iniciando junto com vocês. Ou seja, funciona. Não vai dar nenhum problema no seu computador, tá? Pelo amor de Deus. Não vai dar nenhum problema. Se não funcionar de primeira, reinicia o seu computador. Porque aí sim vai estar funcionando, beleza? E se não funcionar, já faz o que eu te falei, gente. Vai aqui embaixo. Fala aí o seu erro. Que eu vou estar tentando trazer outro tutorial, beleza? Se inscreve no nosso canal. É isso. Valeu, falou e fui. Até mais e tchau.